Louco pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até com um vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Louco pelas ruas ele andava E o coitado chorava Transformou-se até com um vagabundo Para ele a vida não valia nada Para ele a mulher amada Era seu mundo Conselhos eu lhe dei Para lhe esquecer aquele falso amor E ele se convenceu Que ela nunca mereceu Nem reparou Sua grande dor Que louco Louco Amor 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 Minha dor, meu samba faz desarreba Que o coração não tem cor Eu nasci Na clima quente Você diz a toda a gente Que eu sou mulher de paz Não abrate o serpente O que que faz tanto carinho No fundo é um bom rapaz Você vem de um palacete Eu nasci no barracão Sabana, moramba, lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou cantar minha dor Eu sou uma fã de saída Que o coração não tem cor Eu nasci Eu vou cantar minha dor 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 Eu vou cantar minha dor